Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou Rafa Nunes e mano, tô indo pro churrasquinho em família, então vou fazer um vlogzinho lá, ou pelo menos tentar, né? Mas antes de mais nada, peço que deixe o like, se tu apoia esse tipo de vlog que eu mostro minha casa, que eu vou caminhando pelo pátio e faço esse tipo de coisa, a laia do coffee, comenta aqui que é muito importante saber, né mano? Inclusive, tem que me ajeitar aqui, ó, pera aí, ligar a luzinha aqui pra ficar melhor a luz, mano, churrasquinho em família, vamos lá, só minha mãe e o padrasto, a gente vai lá, fazer um vlogzinho, mostrar pra vocês, e mano, só vem, tô aqui ó, tava aqui em live, tô ajeitando uns vídeos aí porque eu tô postando, enfim, só pra vocês verem, então, gente, deixa muito like, comenta se tu quer mais vlogs assim, eu saindo, indo pros lugares com meu telefone, então, cortou, fui! Famil, tá frio, mano, tá friozinho, tem que abrir ali a grade, mano, cê tá louco, véi, ó o gatinho, 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 mano, é um vlog bem doido, mano, pera aí, tentando abrir com uma mão e gravando na outra, cê é louco, mano, enfim, Famil, comenta aí, gente, se vocês curtem churrasco, se vocês não curtem, tô andando aqui, ó, mostrando pra vocês, Mas, enfim, vamos mostrar o caminho aqui, cara, tá muito frio, gente, tá uma ventania, não sei se vai dar pra ver, o gato se deitou aqui, ó, não é tigrão, esse é o tigrão, enfim, gente, então, cortou de novo aí? Cheguei! O cheiro tá bom! Mostrando aqui, tá deitada, mãe? O cheirinho tá bueno, vamos ver aqui, ó, o pãozinho já barra, quase que eu perco o pão! Ah, eu botei a dina coisa ali, ó, olha o pão! Olha o pão, mandou agora? É! Ah, agora não vi, agora eu tava acabando de gravar vídeo, e agora eu tô gravando um outro vlog do churrasco aqui, ó, salve, salve! Botei um! Olha o pão, mas enfim, tá saindo! Ah, tá! Mas tu botou agora, né? Não! O quê? O pão? É! Não, já tá quase... Já tá no ponto! Ali, ó! Aí, aí! Esse pãozinho de alho... Esse aqui não dá pra... Tu achou o... Ah, é só ali que tem, né? Até mostrar aqui... Não, não, achei... Tava fechado ali! Tava fechado? Tava! Aí eu fui ali no... Mostrar... Isso aqui, ó... Esse é o melhor pão de alho que tem, marsala, mais recheio. O outro é bom, mas não é tanto quanto esse aqui, ó, fica a dica. Eu sujei minha mão aqui, vamos lá ver a mãe, cadê o gatinho... É o tigrão, esse aqui? Como é que ele entrou? Entrou contigo! Não, entrou comigo! Ah, não, entrou contigo! Ah, não, é, ó! Ah, tá! Tá aberto lá! E a mãe? Cadê a mãe? Num churrasco, minha mãe... Tá aí, ó! Eu tô vendo os quilos mortais pra não ficar assim! Quilos... Tá vendo o quê? Tá vendo os quilos mortais a gente vai comer um churrascão! Eu mereço, peraí! Ai! Eu tô aproveitando e fazendo um vlog do churrasco pra mim ter vídeo! Dá um oi! Oi! Tô só esperando... Isso é horrível, ó! Nunca chega esse momento aí, ó! Não, já perdeu 100 quilos! Meu Deus do céu! Deixa eu voltar... Deixa eu lavar minha mão aqui... Eu coisei! Ai, meu Deus! Fez coisa, mãe? Fez! Maionese? Só tem que botar o ardois! Enfim, só pra provar um pão de alho! Então cortou! Olha esse pãozinho aqui! Isso aqui é pra fazer inveja, ó! Olha isso, ó! Marçal! Tem que contratar eu pra garoto propaganda aqui, ó! Pão de alho, pá! Não tem! Melhor que tem! Meu Deus, ó! Melhor pão de alho! E aí, mãe? Vai queimar o arroz hoje? Não! O que é isso aqui? É aquele sal do Himalaia? Como é que é o nome? É! Sal rosa! Sal rosa! Ó o Léo! O gato vadio! Vamos ver! Vamos ver como é que tá! Olha aí, ó! Pãozinho! E aí, você queimou a... Droga! Eu acho que não queimou! Não, eu não posso botar o arroz no fogo! Miau! Ele quer jogar bolinha! Eu não vou jogar bolinha! Não tem bolinha pra aqui! Não vou fazer! Miau! Vou mudar! Cara, esse pão aqui é maravilhoso! Pra mim, esse churrasco podia fazer só isso aqui! Ah, não, mãe, não! Aí, não! Queizinho! Vai, esse aqui! Se você fizer pãozinho, o coração e o queijo, não precisa mais nada, ó! Não precisa mais nada! Não precisa mais nada mesmo! A mãe vai pegar também o Japão e comer! Não, eu vou tirar o pãozinho aqui, ó! Ai, o que que eu tô fazendo com essa faca aqui, pelo amor de Deus! Tô mostrando aqui, ó! Isso aqui é churrasco! Meus gatinhos, eu vou comer a parte deles! Quero ver a costela! Olha aí, ó! Jesus! Ah, mas parece macia essa costela aí! Eu vou comer, então, tchau pra vocês!